Uh! Cadê meu irmão? Oh! Canta com a gente, querido! Amanheceu Nada pesquei Oh! Aleluia! Olha aí, que lindo! Parecia ser Apenas Mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Isso é Jesus te olhando e falando Pra você Oh, Glória! Decidido Larga tudo E para Aleluia! Deus conhece a sua estrutura Conhece medo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Oh, Glória! Olheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que você pegou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Deus quer te abençoar nessa noite, querido Quem mandou largar a rede Oh! Aleluia! Quem mandou você parar Para não, meu irmão! Para não, meu irmão! Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu quero orar por você Filho, eu vou te honrar Coloca a mão no seu coração, querido É no coração que vem o sentimento Que vem as vontades Eu quero orar por você Eu quero que você marque essa data hoje Esse dia que você entrou nessa igreja Olha, Deus está dizendo que